É the beautiful tonight Eu tenho umas moedas pra vocês aí grátis É só tu fazer assim Clica aí no primeiro link da descrição Vai abrir esse site É só tu criar uma conta Assim que você criar a conta Você coloca o código Do jeito que tá aparecendo aí na tela Você vai ganhar algumas moedas pra apostar comigo Eu já fiz eu acho que uns 3 vídeos desse site E eu mostrei vários modos Ele tem aqui jackpot, coinflip Cara, esse site ele é muito completo E velho, hoje eu vou apostar aqui No dado da sorte É o seguinte Eu tô com 100 mil moedas E eu tava dando uma olhada aqui na loja Do site E cara, tem uma faca que eu acho ela da hora Que é essa Bowie Knife Ela é Star Trek Essa primeira faca aqui, ó Por incrível que pareça Todo mundo acha ela feia Mas eu acho ela da hora E eu queria muito pegar ela Seguinte Ela é 134 mil E eu tenho 102 mil coins Eu só preciso de 32 mil coins Pra eu conseguir pegar ela Então minha missão hoje aqui no dado Vai ser conseguir isso O dado funciona assim, rapaziada Eu vou apertar Vou colocar um valor que eu vou apostar Vou apertar no dado E ele vai cair um número de 0 a 10 mil Se ele cair de 5 mil pra baixo Eu ganho Se cair de 5 mil pra cima Eu perco E eu vou fazer uma coisa que o Iron me ensinou Que é ir dobrando o valor E vamos ver se o que é que vai dar Eu vou começar com o mil Vamos rodar Já começamos perdendo Não tem nada A gente dobra 2 mil Vamos lá Ganhamos Beleza Já ganhamos A gente dobra de novo Perdemo Dobrei de novo 8 mil Perdemo Perdemo Eu vou dobrar só mais uma vez Aí eu volto Ganha Ganhei Pronto Beleza Agora eu vou voltar pra mil de novo Mané Não vou passar de 16 mil não Aí já é dia demais Mil de novo Vamos recomeçar Beleza Ganhei 2 mil Vamos ver Eu vou perder agora Perdi Tranquilo Vou dobrar Perdi Eu vou dobrar um monte de vezes Lá que eu sou vida louca E eu ganhei Já cheguei na faca Falta 2 mil para a faca Vei Ninja Eu coloquei 32 mil de vezes Eu sou muito doente Vei Vamos aí Vamos aí Vamos Velho Eu preciso agora Deixa eu ver quanto é a faca Vei Eu já vou conseguir tirar a faca Vei Eu só preciso de 2 mil a mais Eu tô com medo de apostar E perder tudo Vei Calma Eu vou botar mil Ganhei Meu Deus Só falta mil Ninja Só falta mil Moleque Apostar 500 Ganhei Mas quase Ninja Falta pouco Vei Eu dobro Eu dobro 500 Mil Agora vai Agora já foi Ganhei Se 34 eu ver Já dá pra tirar Dá pra tirar Rapaziada Moleque Foi muito rápido Eu fiz 34 dólares Rapidão Tá ligado Rapaziada É o seguinte Eu tava discutindo aqui com o Ninja Eu tava com vontade de continuar Mas eu sou muito azarado Nesses negócios Eu fiz 32 dólares brincando Tá ligado Eu vou logo tirar essa faquinha Que eu curto ela Eu vou logo tirar E é melhor pra mim Rapaziada Só mostrando aqui a vocês Que o site Sim É confiável Acabei de receber a proposta Aqui ó Da faquinha Já vou aceitar aqui Moleque E velho Eu acho que foi a primeira vez Em site de aposta Que deu bom Apesar do número Tipo De ser um valor pequeno Mas deu bom Eu sou muito azarado Com esses negócios Já aceitei a troca aí Moleque E pra vocês verem Que o bagulho Realmente é confiável Se você tiver paciência Você consegue fazer de ele Então velho Vai ter o primeiro link Na descrição Usa lá meu código BOSFORTSPRA TOU Beleza Agora vamos pro vídeo Os caras não vão saber Escolheu ladão Ah desgraçado Sabe Tem que ser o rush Boladão agora E aí vai B Tem que ser Eu comprei com a frente Eu não comprei nada A respawn da desgraça A respawn que é que eu me mato Sempre que eu pego esse respawn Eu só tomo um single só Não eu vou entrar pulando Lá e vocês Bora eu fico dando facada aqui Depois eu vou comprar Baga 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 Teve duas flechas Eu acho que ele não tava cego Ai meu deus L, L Atrás de as armas Ai tomei do L Tem L Relaxa Tudo que sai Quem ri por último ri melhor A gente perdeu os dois rodas aqui Agora a gente ganha os próximos É ué Tenta ficar mais parado Véi Cê tá tirando muito andando Como é? Cê tá tirando andando Saca Pula todo mundo Pula todo mundo Pula todo mundo Pula todo mundo Aria Areia Areia Passei que nem me viu 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 Cê tem, cê tem esquecer Ah não, não Não, não, não Meu trolou Tava na rajada Eu esqueci Vai que tava na rajada Que merda Seteceis, não entendo Mas liga Alguém avança aqui Alguém avança aqui Na caverna Eu fico avançando Avança na caverna Só pra garantir Eita, eu acho que eu travei alguém Foi mal Peraí que eu vou fazer a minha Calma, calma Calma Eu vou fazer a vida Um em 35 Um em 35 Um em 35 E a minha foi errada Boa, Iron A minha onde caiu? Boguei uma Boguei outra Bora Caralha Que smoke Ok Ok Peguei sanduíche Acho que tem areia Caixa fogo, caixa fogo Dois deito bobo, dois deito bobo Que dei 95 caixa fogo Onde eu to, desgraça Vai louco Bora Vou cacetei Um em 40 em Boa, outro voo Fez bom Não, não, deixa eu passar então Pera aí Agora já foi Não, 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 vai relaxa Relaxa Pode fazer Tô megrana no dedo Tem em cima da areia aqui, eu acho Vou bagar um, será que cara eu sei isso? Sanduí 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 Ah mano, eu to muito Boa É... Pega aí Pega aí Boa Pega aí Pega aí Pega aí CT CT Tem CT Peguei Tem onde? CT? CT CT Eu vou plantar pra caverna Plantar pra caverna Vai, vai desgraça, planta Bomba da desgraça Fazer que nem aquele dia lá no jogo Vou tentar com esse smoke Vou pegar a costa aqui Aí, aí Pega a cabeça Não, não, preciso não Pode jungle Pegando caverna CT, CT Em cima do... Do guardinha Ah não, cabelo bom Tava guardinha Tava guardinha Vai mais três, vai mais três Pega esse update Pega o que lá Calma Ai meu deus Calma Deu não Vamo liga Vamo liga Vamo liga Vamo liga Eita Desgrave Consegue pra ca não Tá pra direita Caralho Caralho 41 dele Janelão Janelão Ah mano Matou Tem um pra direita Tem que entrar, que eles mocos da LL acabam mano Entra, entra, entra Vai vai L que eu to fazendo raiva Vai ser a Tem Eu tava pro capê Eu não entendi, foi porra nenhuma A gente pulou bem L tem L tem L tem L tem Caralho Liga, a janelão me pescou Caralho Tem jungle Tem L também Cuidado aí Ok Ah Aí vi que o plantor do lado saiu correndo os dois Te moquei CT em Janelão Tem em cima do palácio Aria Aria Embaixo E aria Sai da frente ali Sai da frente ali Tinha um jungle hein Cuidado, tinha um jungle Tem CT, tem CT A vela mala tava aqui na área Que medo das graças Tem menos 66 mano Ok véi Tá, tá lá, tá na sombra, na sombra Ele te escutou, ele tá na sombra Acho que tá fora esse mano Tá segurando o tempo Confira em, na hora que for atirar para, não atira andando não Tem segundo Faz um shield viado É tetraaa É tetraaa Fica da puta, tá cacadendo Não faz um shield Bora puxar por aqui olha Passou, passou, passou É B? É, passou dois É, passou dois Caiu já né Boa do sinal, boa estrangeira Plantou, plantou, plantou Tirei dentro dele Fogão, mercado puxou, puxou mercado, puxou mercado Tem um mercado Ah véi que comeu, tá entendo Tá um, tá onde? Dito bobo, dito bobo Ah Trinta mano, boa né Tô mirando Tem caverna Passou, passou tetra Passou tetra Tem mais, acho que não tem não Pega divisão Pega divisão Carai ninja, faz alguma coisa Carai Me fala o que eu vou fazer Ups mano Os quatro me dando tiro Me pergunta o que eu ia fazer Olha meu HP Com molotov no pé Como é que você quer marcar a caverna da cabecinha Eu não tava cabecinha, eu corri pra cabecinha Olha lá, jungle, jungle Jungle, jungle O jungle é, eu liga Eu tomei de co Tá janela, é janela Tem um janela Vou defusar Tô sim kit Dá tempo, dá tempo Caraca que raro Iron, deixa eu dizer isso aqui E aí moleque, tem uma bala que chega o moleque é todo Deixa eu te deixar solo aqui em que eu acho que é pra lá Tem rato eu acho Tem rato eu acho É, rato tem Ah mano, eu achei que esses cara tava eco esses filha da puta Tá onde é né Rato Rato Ah não velho, o cara pegou o que ele foi Entrou? Ele entrou, tá na van E outro pulou, outro pulou, outro pulou aí Acabou de pular Ok Beleza Beleza É meio, meio, tem um meio Olha lá, meio, tem um meio Tá é Riquinho só, caralho Tem smoke Tem smoke Nem tinha visto o cara ali É meio Passou, 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 passou Passou, passou, passou Acho que é B mano Eu vou pra B agora, eu vou pra B, sai da A Eu tô na pala, eu tô na base deles Smogaram a janela aqui Tem meio? Eu não consigo ver eles, smokearam a janela, mentira Olha lá em cima Tô na queda dele Tô na queda dele, deixa elezinho, deixa elezinho que eu tô na queda dele aqui Ah não, tem outro, tem outro, tem mais Mano do céu, cara Não Tapete cagado Tem um, tem um tapete bem recuado mano, tava lá pra cozinha Ele me viu Tem dois tapete, dois tapete Peguei um Tô vindo L, tô vindo L Tô vindo L Boa Ó Tem na janela Mecavo, mecavo É, eles mocaram L Vou bangar hein Tem passo tapete Tem L Tô cego Eu e molotovara Eu e molotovara Tô cego Eita, cairo Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou Peguei um Ai, vou Meu Deus Carroça Carroça 1 Matei, pega carroça Tem mais? Ah, tem tapete, tapete, tapete Tem caverna hein Tem uma OP lá É, carroça já Acho que é pra cá Pode vir cá É pra lá, eu escutei Eita, tô cego aí Tem visão E eu Vinde, eu vou marotar Toma dois tiros Marota Tô muito cego Boa Boa Também não posso fazer nada não Vai ter, vai ter caminho de rato, Hugo Ah, o cara mesmo Eu vou pegar aqui do Tetris Vai lá, vai lá ajudar Tem, quase Olha a bala que o cara me dá, mano Vai tomar, meu porro Tem lixo Tem 3 Ah, não Dei um tiro nele Dei um tiro nele Dei um tiro nele Tá escutando aí, Lucas? O cara Não Cara, eu vou pegar uma pra dar a cara, viz Beleza Dei um tiro nele 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 Boa Boa Se tiver tudo certo, boa Valeu Dei um tiro nele Dei um tiro nele Dei um tiro nele Dei um tiro nele N Eu Dei Dei 陸